Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vocês sabem que enfim levou esse ônibus da aviação Itapemirim prefixo 20-259, então fique até o final e estarei mostrando aonde ele está atualmente. Ele é um Tecnobus Tribus 3, ano 1991, está sobre o chassi Itapemirim. Essa foto foi tirada na cidade de São Paulo no dia 8 de abril de 2012. Depois de muitos anos na aviação Itapemirim, ele foi vendido e está atualmente como ônibus particular. Reparem que esse ônibus está escrito atrás, Batibus Duda. Essa foto é a mais recente, foi tirada no dia 10 de novembro de 2023, na cidade de Belém, no estado do Pará. Felizmente esse ônibus está rodando até hoje e está até conservado pelo seu ano de fabricação, considerando que esse ônibus tem mais de 30 anos de uso. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, deixe aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.